O pensamento tem poder e se torna a realidade Tudo tem o seu lado bom Positivamente, mente positiva, positivamente O pensamento tem poder e se torna a realidade Tudo tem o seu lado bom Positivamente, mente positiva, positivamente Se eu penso em saúde, já estou por lá, eu te agradeço E se penso em sucesso, o sucesso já chegou O pensamento tem poder e se torna a realidade Tudo tem o seu lado bom Positivamente, mente positiva, positivamente Se eu penso em sucesso, tudo tem o seu lado bom E se otimista for, eu serei mais difícil O pensamento tem poder e se torna a realidade Tudo tem o seu lado bom Positivamente, mente positiva, positivamente Se a fé for genuína, possibilidades infinitas E se gratidão tiver, tudo tem o seu lado bom Positivamente, mente positiva, positivamente O pensamento tem poder e se torna a realidade Tudo tem o seu lado bom Positivamente, mente positiva, positivamente O amor é com certeza O amor é com certeza a essência da vida O amor nossa vida se faz colorida Não tem, não tem, não tem dor Não tem tristeza do amor O amor só tem pureza e beleza A direita O amor é, por certeza, a essência da vida O amor, nossa vida, se faz com gloridade Não tem, não tem dor, não tem tristeza O amor, nossa vida, se faz com gloridade O amor, nossa vida, se faz com gloridade O nosso coral agradece a você E nós desejamos a próxima O amor feliz, seja o amor O amor feliz, seja o amor O amor, nossa vida, se faz com gloridade Não vale a pena, né? Com toda gratidão, né? A gente tá aqui hoje participando desse evento A música que a gente acabou de escutar aí A gente escreveu especificamente desse grupo Especificamente pra esse evento aqui, né? Com todo carinho, com toda humildade Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado O amor, nossa vida, se faz com gloridade Uma receita Uma receita O amor, nossa vida E a gente se vê Amém. 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 Amém.